Oi moça, tudo bem? Vou fazer uma pergunta. Você tem namorado? Você vai passar o dia dos namorados sozinha? Veja se você vai topar. Eu vou tentar achar alguém no perfil que você gosta e aí vocês vão num jantar romântico. Topa essa experiência? Topo. Então, fechou. Qual que é o teu nome? É Jennifer. Fala, parceiro. Qual que é o teu nome? Alisson. Tem namorada? Não tenho. Não tem? Vai passar o dia dos namorados tão sozinho. O que você acha de um encontro anônimo? Você vai num restaurante, chega lá vai ter uma moça. Também não sabe, vai te conhecer na hora também. E vocês tem um jantar junto, se conhecer na hora ali. Topa? Pode ser. Certeza? Então toca aí. Fechou. Tchau.